Já está bem? Ei! Estão parados por quê? Nossa! Nossa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É esse seu plano pra nós Multiplicar-nos como grãos de areia como estrelas do céu para vivermos como ovelhas marchando de cabeça baixa para abate humilhados e escravizados pelas mãos desses pagãos que negam a sua divindade e nos tratam como lixo estou farto, estou tudo isso oi 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 o céu está tão bonito hoje isso me faz lembrar quando vovô contava as histórias sobre abril minha promessa está se cumprindo, Oseias Hoje, nosso povo é quase tão numeroso quanto as estrelas no céu. E a areia do mar. Meu pai também me contava histórias de Abraão. E onde está o seu pai, Caleb? É, infelizmente, já faleceu. Ele se chamava Jefoné. Era um bom sujeito. Olha o estado desse homem. Pai! Arão, meu filho, o que aconteceu? Ajuda aqui, Caleb. Meu irmão. Ajuda. Foi o que fizeram com você, meu filho. Ele precisa descansar. Oséias, leva o seu pai para casa. Cuidado. Isso não é maneira de se tratar, nem mesmo um animal. O povo não aguenta mais, pai. Estamos esperando esse libertador há tanto tempo. Eu era criança quando ouvia essa promessa. E o nosso povo já sofria. Agora, há tanto tempo depois. E nada mudou. Ou melhor, mudou. Mudou para pior. Por que, pai? Por que Deus permite tanto sofrimento? Será que Ele esqueceu de nós? A resposta para esta pergunta continua sendo a mesma, minha filha. Não foi Deus que se esqueceu do seu povo. Ele também não nos abandonou. Nós é que nos afastamos dele. E nos desviamos de seu caminho. E se nós pedirmos socorro? Ele vai nos ouvir. Então é isso, pai. Vamos unir o nosso povo. Vamos clamar todos numa só voz. Senhor, meu Deus, nós precisamos de ti. Envie um libertador. Nosso povo vai reencontrar o seu caminho, filho. Eu tenho fé nisso, meu pai. Eu não vou lá. Eu tenho fé nisso, meu pai.